Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês aqui um vídeo de uma mesa, gente. Eu gosto muito de gravar loja, mas eu confesso pra vocês que eu fico com bastante saudade de trazer as minhas mesas aqui pra vocês. E hoje é uma mesa que eu resolvi fazer aqui uma tábua de frios, de frutas secas, pra mostrar pra vocês como é facinho, gente, fazer uma tábua. Gente, inclusive já tem aqui no canal, bem no comecinho, lá atrás, eu gravei também uma tábua, acho que foi no final do ano passado eu gravei essa tábua. Tem também um outro vídeo que é o Festival de Antepasto, que agora pra esse final de ano, gente, tem bastante receitinha bem legal lá pra vocês fazerem aí pra confraternização, Natal, Ano Novo, Aniversário. No meu aniversário eu fiz o ano passado, essa mesa com uma tábua de frios, com bastante antepasto, eu acho que é uma maneira bem legal de receber as pessoas. E fica também, né, uma coisa assim, que não é só pra sair um pouco daquele negócio só de salgadinho, só de coxinha, só de bolinho de queijo. Eu acho que é bem legal, né, receber as pessoas assim. Aí você serve aí um suquinho de uva aí, um refrigerante, que está tudo certo e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Porque como você monta a tábua com bastante variedades, você coloca aí o que você acha que os seus convidados gostam, que a sua família gosta. E, gente, não procurem, assim, copiar, sabe, tudo que as pessoas usam. Eu acho que, assim, chique mesmo é a gente ser feliz, né? Então eu acho que você tem que montar a sua tábua com o que a sua família ou quem você vai receber gosta de comer. Não adianta você montar uma tábua exatamente como eu fiz aqui, sendo que as pessoas aí na sua casa nem vai gostar desse tipo de queijo, desse tipo de coisa que eu coloquei. Se a sua família gosta de mussarela, queijo prato, mortadela, é o que você vai colocar na sua tábua de frios, tá bom? Procura aí olhar quem você vai receber, o que as pessoas gostam de comer e você monta aí, né? Tem vários tipos de tábua, tem tábuas de fruta, tábuas de queijos, tábuas de uma infinidade de coisas, gente, tudo que vocês imaginarem, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra vocês essa dica hoje. Espero que vocês gostem aí, tá bom, dessa mesinha aqui que ficou top e o mais importante, ficou uma delícia porque é muito gostoso você sentar assim em volta da mesa e ir conversando e ir comendo ali um queijinho, tomando um suquinho de uva pra quem toma vinho também, né? Vai ali devagarzinho conversando e comendo ali um salgadinho. Gente, eu acho que é muito gostoso esse tipo, sabe, de programa entre a família. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal porque você fica ali conversando, falando ali da vida e vai comendo ali um pouquinho, vai tomando um suquinho aqui e vai falando de novo. Eu gosto muito, gente, desse tipo de programa, assim, né? Com a família e com os amigos. Então fiquem aí com a minha mesinha e não se esquecem, se você chegou aqui agora e tá gostando desse conteúdo, ó, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim, tá bom? Olha só, gente, já chega aí, ó, dando o seu joinha que é pra ajudar aqui o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele vai mandando pra vocês aí os vídeos novos quando saem aqui no canal, tá certo? E me segue no Instagram que é blog Simone Saldanha, eu tô sempre por lá conversando com vocês. Então, vamos conferir essa mesinha aqui agora, gente, ó, e um beijão pra vocês, hein? Então, gente, eu vou começar aqui a mostrar pra vocês, né, minha montagem aqui da minha tábua de queijos e... Queijos frios, frutas secas... O barulho que vocês estão ouvindo é do meu filtro, tá, que acabou de ligar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tudo que eu tenho ali separado. Deixa eu ver se eu consigo levantar a câmera aqui, peraí. Olha só, vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho separado aqui, ó. Eu tenho queijos aqui de vários tipos, tem algumas torradas aqui, salgadinho, tem aquela torradinha pequenininha também ali, tem bolacha, tem azeitona, eu tenho essa cebola aqui, ó, é uma delícia essa cebola crisp, tá vendo? Muito boa. Tem vários queijos aqui, ó. Então, assim, não tem segredo, tá? Tem a geleia de pimenta ali. Não tem segredo pra montar uma mesa aí de petiscos, né? Uma tábua. Aqui, essa tábua que eu vou usar, não tem segredo pra vocês montarem, tá bom? Essa tábua aqui eu já higienizei, já lavei ela com a buchinha, com detergente, sequei bem. Lembrando que essa tábua aqui, gente, eu não uso pra outras finalidades, tá? Só pra montar minhas tábuas de queijos ou pra apoiar alguma panela, alguma travessa muito quente, tá? Quando eu vou usar, geralmente, lá fora, na mesa lá do fundo. Mas eu não uso pra cortar carne, pra cortar nada, tá bom? As tábuas que a gente usa pra essa finalidade não pode ser usada pra outros fins. Então, vamos lá que eu vou começar aqui agora. Então, olha só. Eu vou fazer aqui um patezinho aqui, pra vocês verem. É bem facinho de fazer, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha ricota aqui na geladeira, que eu esqueci. Na verdade, eu já tenho essa receita num vídeo que eu tenho aqui, que é Festival de Antepastos. É um vídeo bem do comecinho lá do canal, tá? Tem bastante antepasto lá, bastante receitinha legal. Depois eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir, tá? E a receita que eu tenho lá desse antepasto aqui, que é de nozes e damasco, eu fiz ele com cream cheese. Só que eu fui olhar agora na minha geladeira, eu não tenho cream cheese. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adaptar aqui com a ricota, que eu tenho aqui, ó. Uma ricota fresca. Eu vou misturar com um pouquinho de creme de leite e vai dar na mesma, tá? Quer dizer, o gosto não vai ficar exatamente igual, mas não vai mudar muita coisa, tá bom? Então, olha só, eu peguei aqui, ó, umas 100 gramas, mais ou menos, de ricota e eu esfarelei ela aqui com o garfo, tá vendo, ó? Não tem segredo, tá? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de creme de leite até dar o ponto que eu quero aqui. Lembrando também que a quantidade é a quantidade que você vai precisar aí na sua casa, tá bom? Aqui eu vou usar, não vou usar muito, vou fazer pouquinha quantidade. Ó, já vai mudando a textura, tá vendo, ó? Aí vai colocando, acrescentando aqui o creme de leite aos pouquinhos. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar só uma pitadinha de sal, que é porque a ricota, ela não tem tempero nenhum, né? Porque só pra dar aqui um agridoce, tá? Porque como eu vou colocar aqui as nozes e o meu damasco, Então, só pra dar um contraste, como a ricota não tem tempero nenhum. Com essa base aqui, vocês podem fazer qualquer tipo de patê, tá? De antepasto. Se eu acrescentar a azeitona picadinha aqui, eu vou ter um antepasto de azeitona. Se eu colocar aqui um atum, eu vou ter um antepasto de atum, tá? A base, essa base de ricota e creme de leite dá pra fazer muita coisa, gente. Muita coisa mesmo, tá? Aí eu posso acrescentar também aqui uma colher de requeijão, se eu quiser. Dá pra brincar bastante aqui com ricota. Tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui agora minhas nozes. Deixa eu dar uma experimentadinha pra ver como é que tá o gosto aqui. Vou colocar mais uma pitadinha de sal, tá? Só pra dar um contraste mesmo. Então, olha só, coloquei mais uma pitadinha aqui de sal. Então, agora eu vou acrescentar as nozes e o damasco. Olha, eu tenho esses potinhos aqui, tá vendo, ó? 100 gramas de nozes, 170 gramas de damasco. Pra montar uma tábua, gente, não precisa de muita coisa, tá bom? Porque é um pouquinho de cada coisa. Quando você vê, tem um monte, né? Não precisa exagerar. Aí você vai colocando aí, você vai colocando aí na sua tábua o que mais a sua família, né? Os seus convidados aí gostar. É bem legal você fazer uma tábua dessa agora pro final de ano, né? Pra receber aí a família, os amigos. Olha só. Aqui eu vou pegar o damasco e vou cortar ele assim, ó. Pequenininho aqui, tá vendo, ó? A quantidade também é o seu gosto aí. O tanto que você quiser colocar aí. Mas também não pode ser muito pouquinho, gente, porque senão não vai dar gosto nenhum, né? Porque a ricota, tanto faz com a ricota e o creme de leite, como eu tô fazendo aqui, como com o cream cheese, né? Ambos não tem muito sabor de nada. Então, se você não colocar aqui, que é o que vai saborizar aqui, no caso, esse antepasso, aí você vai ficar com uma coisa aí sem graça, né? Sem gosto de nada. E combina super isso aqui com qualquer coisa aí. Até numa mesa aí de café, você pode colocar pra servir com umas torradinhas, né? Você pode servir aí num churrasco aí, pra ficar as pessoas aí comendo, né? Antes ali de servir ali a carne, né? E isso é muito gostoso, gente. Inclusive, você pode colocar num potinho, a parte, né? Um pouquinho dessa geleia, essa geleia de pimenta aqui, ó. Que é bem gostosa. E pra comer junto também, fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Ó, eu coloquei dois damascos aqui. Agora eu tô no terceiro aqui, picando, tá? Tô no terceiro damasco aqui, ó. Picando aqui. Tem que ser picado assim na faca, tá, gente? Porque se você colocar pra triturar, não vai dar o mesmo sabor, tá bom? Tem que ser assim, ó. Tá vendo? Olha que bonito que fica essa apresentação. O cream cheese fica bem lisinho. Fica mais bonito ainda, tá? Se você quiser fazer com cream cheese, fica à vontade. Inclusive, lá na minha receitinha lá, que já tem aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu fiz com cream cheese, tá bom? Só assim, olha, já dá uma diferença aqui, ó, na minha ricota. E é importante todas as vezes que você acrescentar aqui o ingrediente, você ir assim, ó, dando uma apertadinha. Pra quê? Pra esse damasco liberar o sabor dele aqui, tá? Já que a minha ricota não tem sabor. É bem neutra, né? É bem suave. Assim, ó, dessa maneira, aí vai saindo o saborzinho aqui do meu damasco, ó. Aqui você pode colocar o que você quiser, tá bom? Você pode pôr damasco e nozes, você pode colocar aquelas uvas passas, pode colocar aí ao seu gosto. Eu gosto assim com damasco e nozes, que eu acho que super combina e fica um sabor bem requintado, sabe? Bem... Mas tem quem não gosta de nozes, né? Nem de damasco. Aí você vai adaptando aí, é só mesmo aqui uma ideia, né? Pra você tá colocando aí agora aí, já logo, a gente já tá aí no Natal, tá chegando as festas de final de ano, com fraternização. Embora esse ano vai tá bem sossegado, né? Por conta aí da pandemia. Mas é algo que dá pra você fazer aí durante o ano todo, porque é muito gostosinho pra comer. Aí pra servir antes de um jantar, com um aperitivo, com uma torradinha, muito gostoso. Ó, aqui eu tô colocando a segunda nozes, pra vocês verem como que vai pouquinho, tá? Não vai muito. Dependendo da quantidade que você estiver usando também de ricota, né? Ou de cream cheese. É a quantidade que você vai colocar. Aqui como eu tinha, coloquei aqui umas 100 gramas, né? Então eu coloquei aqui, acho que foi 3 ou 4 damascos, acho. Mas aí eu vou colocar a meu gosto. Se eu gostar de muito, eu vou colocar muito. E assim sucessivamente, tá? Agora eu vou mexer aqui pra ver como é que tá ficando aqui. As nozes também, ela solta, né? Um óleo dela já. Vai ajudar a dar um sabor aqui. Vai aromatizar essa ricota aqui. Muito facinho de fazer e muito gostoso, viu? Façam aí, depois vocês me contem. Se vocês quiserem passar no processador só a ricota com o creme de leite, também pode, tá? Que daí vai ficar bem mais lisinho, né? Deixa eu ver como é que tá de sabor aqui, gente. Vou experimentar aqui. Deixa eu ver se eu peguei aqui as nozes, que eu quero sentir o sabor aqui. Muito gostoso, gente. E você pode fazer... Deixar um pouquinho, sabe? Pra ir liberando o sabor. Pode até fazer aí de um dia pro outro. Se você vai servir num almoço, num churrasco, faz de um dia pro outro. Que vai soltar bem aqui o saborzinho aqui das frutas. Fica muito gostoso. Olha só. Então, eu já tenho aqui esse antepasto aqui, ó. Prontinho. E facinho de fazer, né? Bem facinho. Agora, vou passar aqui pra um outro aqui que eu vou fazer. Junto com vocês aqui, bem facinho também, tá? Então, olha só. Vamos começar aqui agora com o segundo antepasto, tá? Eu coloquei aqui, ó. Deve ter umas 100 gramas aqui só de... Menos. Acho que umas 50 gramas aqui de ricota, tá? Que eu já amassei ela aqui, ó. Bem amassadinha. Agora, eu vou colocar aqui. Em vez do creme de leite, eu vou colocar maionese, tá? Vou colocar aqui até pra ver. Aqui, ó. Duas colheres. Vamos ver se vai dar o ponto que eu quero aqui. Sempre assim, ó. Com o garfo. Posso também passar essa misturinha aqui no meu processador, tá? Mas aqui eu resolvi fazer tudo assim no garfo. Que quem não tiver o processador, né? Não vai achar dificuldade. O que eu posso fazer aqui também, gente, é colocar um pouquinho de sopa de cebola, tá? Mas hoje eu tô sem. Aí, então, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de azeitona que eu tenho aqui, ó. Piquei aqui. O tanto de azeitona é conforme o tanto que você for usar aí. Fica bem gostosinho esse aqui também. Esse aqui eu não vou precisar, tá? Do sal. Por quê? Porque eu já tenho sal aqui na minha maionese e eu já tenho sal também na minha azeitona. Tá bom? Então, é bom experimentar antes aí pra ver. Deixa eu experimentar aqui pra ver como é que tá. Ó, então eu vou experimentar pra ver como é que tá. Muito gostosinho. Impressionante como uma misturinha assim tão boba dessa, tão fácil, fica tão gostoso, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, salsinha e cebolinha congelada, tá vendo, ó? Vou pôr um pouquinho aqui. É a gosto, tá? Se você não gostar, não precisa. Pode colocar orégano também, se quiser. Então, olha só, eu tenho aqui, então, ó, dois antepassos aqui, ó, tá vendo? Um que é meio agridoce e o outro aqui de azeitona. Agora a gente vai começar a montar aqui essa tábua aqui, tá? Olha só, eu peguei aqui e acabei esquecendo, gente, ó. Pôr um pouquinho de queijo ralado aqui, ó. Queijo ralado não quer demais em nada. Eu gosto muito de queijo, tá? Muito mesmo. Eu gosto de queijo de todo jeito, ó. Agora ficou mais gostoso ainda. Vou guardar minha maionese aqui. Então, a gente vai começar agora aqui a montar essa tábua. Então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui os queijos que eu comprei aqui, tá? Lembrando que é sempre o que a família de vocês gosta, tá bom? Deixa eu pegar os outros aqui. Olha, aqui eu tenho um queijo brie, tá vendo, ó? Aqui eu tenho um grana padano, ó. Tudo pedacinhos, tá vendo, ó? Não precisa de muito, ó. R$13,84. Esse aqui eu acho que eu comprei lá no... No Suns Club, se eu não me engano. É, esse aqui também foi lá. Aí, aqui eu tenho, ó, um gruyere. Tenho aqui um estepe, um pedacinho de estepe. Tenho um gorgonzola. E tenho aqui, ó, umas fatias aqui de provolone, tá? Então, assim, é o queijo que você gostar aí, né? Que a sua família gostar. E aqui também eu tenho um peito de frango defumado. É o que a gente gosta de comer aqui. Então, é com isso aqui que eu vou montar a minha tábua aqui, tá? Aí, é muito simples. A gente vai posicionando os itens aqui conforme, né? Você achar que vai ficando aí bonitinho. Fica o gosto de cada um. Vou pegar minhas uvas aqui. Olha só. Então, eu vou posicionar a minha uva aqui, ó. Eu tenho dois tipos de uva aqui, né? Tenho essa vermelhinha. E tenho uma outra uvinha verde aqui, ó. Já estão devidamente higienizadas, tá? Já lavei. Dando uma secadinha nelas aqui agora. Na verdade, assim, isso aqui é mais, assim, é gostoso pra comer, mas também faz a diferença pra enfeitar, né? E você procura aí o jeito que fica mais bonitinho aí. As duas uvas não tem caroço, tá? Essas aqui. Olha, aqui eu já abri o queijo brie. E eu sempre gosto de passar um pouquinho, assim, ó. A faca pra tirar esse excesso que ele tem, tá? Aqui, ó. Dá uma passadinha. Tá vendo, ó? Aí, se eu quiser servir com geleia, eu faço uns cortes nele aqui em cima, assim, né? E sirvo com geleia. Senão, eu deixo assim mesmo. E na hora que a pessoa for se servindo e for cortando aí, ele vai comer, né? Como ele quiser. Então, é só ir posicionando aí, da maneira que você achar que fica melhor a disposição dos queijos. Vou abrir aqui, gente. Eu vou abrir todos os queijos e eu já volto aqui de novo. Então, olha só. Já abri aqui todos os queijos, ó. Então, agora eu vou posicionando aqui, tá? Onde eu achar que fica melhor os meus queijos aqui, ó. Meu gorgonzola. Vou colocar aqui nesse cantinho. Posicionando conforme, né? Eu achar aqui que fique mais bonitinho. Não preciso deixar inteiro. Posso cortar. Posso brincar aqui com os queijos do jeito que eu quiser, ó. Cortar esse aqui. Esse aqui é um step. Posso ir colocando aqui, posicionando do jeito que eu achar melhor, tá bom? Não preciso ficar com medo aqui de colocar as coisas, não. Me posicionando, não. É do jeito que você achar melhor aí. Esses assim, ó. Eu não gosto de cortar porque eu acho que o charme deles é exatamente, né? Ficar assim no formato. Esse queijo, gente, é delicioso. Se você não experimentou, experimente. Porque é muito bom esse queijo. Gosto demais. Ó, aí você vai tentando posicionar aí, né? Onde você achar melhor. Vou colocar assim. Eu aqui, eu quero colocar meu potinho aqui no meio. Eu quero pôr um pouquinho, sabe do quê? De geleia de pimenta aqui no meio, ó. Porque eu acho que super combina. Então, eu vou colocar aqui esse potinho no meio. Pra depois eu vim posicionando aqui, ó. Esse aqui também eu acho que tá um pouquinho grande. Vou cortar. Olha só, aqui como já veio assim, ó. O meu provolone. Eles colocaram a vácuo, né? Então, ficou muito grudado. Até demais pro meu gosto, ó. Quando você vai tirar, ele quebra. Aí você vai posicionando aí do jeito que você achar melhor. Mas como ele vai ficar um pouquinho, né? Um pouco de tempo, assim, exposto. Ele vai acabar que ele vai desgrudando, né? Porque aqui tava gelado na geladeira, né? Aí aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui. O meu peito de frango. Fazer aqui de um jeito bonitinho aqui. Pra tá colocando aqui também, ó. Aí não dá de um jeito, dá de outro. Você vai posicionando aí. Intercalando, né? Vai colocando aí conforme for sobrando os espaços, tá? Dobra um de um jeito, outro de outro. E assim vai, ó. Aqui eu vou colocar assim, ó. Fazer tipo uma florzinha aqui com peito de frango, peito de peru. E no caso é o que vocês gostarem aí, tá? Quem come, né? Aqueles presuntos parma. Fica bem bonito também. Fica lindo. Olha só. Aí você vai brincando aqui, ó. E colocando aí do jeito que você achar que fica mais bonitinho. O importante é ir ocupando todos os espaços que ficarem aí vagos aí, tá? E agora aqui, eu venho aqui, ó. Os meus damascos. Colocar aqui ele aqui, ó. Nessa pontinha. Fica muito bonito, gente. A apresentação de uma tábua assim. Fica linda. Você pode receber aí qualquer visita aí na sua casa. Que você vai receber muito bem. Mas a sua família aí também merece, né? Se não for receber ninguém. Você pode fazer aí pra sua família. Eles agradecem. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó. As nozes aqui, ó. Pode reparar, gente, que é pouquinha coisa de cada um. Não tem nada assim em excesso, em exagero. Aqui eu tenho esse outro potinho aqui de mix. De frutas secas, olha. Vou colocar aqui também, ó. Vai posicionando aí. E preenchendo, né? Não tem segredo, gente. Aí quando vocês verem, assim, que aqui nessas partes, assim, ó. Começa a cair. Aí você pode posicionar... É... Outras coisas que não vai deixar eles saírem do lugar, né? Ó. Por exemplo, aqui eu posso... Completar aqui com o queijo, ó. Que daí eles não vão, né? Ficar correndo. Quando você pegar... Pra movimentar aqui. Aí onde for sobrando espaço, vocês vão colocando. Eu tenho esses ovinhos aqui de amendoim. Um vai segurando o outro, na verdade, né? Vai completando aí seu... Quebra-cabeça aí. Aqui eu tenho... Ameixa seca sem caroço também, ó. Vou colocar aqui umas... Aqui, ó. Essa mistura do agridoce, gente, é pra quem gosta, né? Eu amo agridoce. Então, eu sou suspeita. Eu gosto bastante. E eu acho que fica super bonito, olha. Essa apresentação, olha. Aqui eu posso pôr a geleia, se eu quiser, tá? E eu vou completando aqui, ó. Aqui já tá bonito, tá vendo? Aí aqui eu vou pôr um pouquinho aqui da minha geleia de pimenta aqui, ó. Nesse... Meu bolzinho aqui. Tem um formato de... Tem um formato de tomate, né? Bem bonitinho, ó. Então, só que eu achei que ele não destacou, gente. Eu queria que tivesse destacado mais aqui a minha geleia de pimenta. Será que se eu colocar nesse não fica melhor? Vamos ver. Olha, tá vendo, ó? Esse aqui já tem um destaque, ó. Naquele lá não tava mostrando, né? Aí. Ficou bonitinho também, tá vendo, olha? Então, aí agora eu vou colocar aqui também, ó. Eu tenho umas azeitonas aqui, que eu acho bem legal. Acho bem legal colocar assim, ó. Um pouquinho de azeitona. E eu vou colocar... Deixa eu ver. Ixi, caiu aqui. Vamos colocar aqui nesse cantinho, que tá meio vazio, ó. Tirar essa daqui, que senão vai ficar apimentada. Vai que alguém não gosta. Pôr aqui nesse cantinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Você vai pôr um pouquinho de cada coisa, quando você vai ver, tem um monte. Aqui também eu tenho essas torradinhas, ó. Essas mini torradinhas aqui, ó. Você encontra aí em qualquer supermercado, tá? Bem facinho de achar. Olha só, elas vêm assim, ó. Bem pequenininha. E eu vou colocar aqui, ó. Pra não ter perigo das minhas azeitonas fugirem daqui, ó. Embora essa tábua, ela tenha uma cavidade aqui. Olha só. Aí eu posso ir colocando aqui, ó. Onde tiver um espacinho, ó. Posso ir colocando as torradinhas, tá vendo, ó? Tem um espacinho e eu posiciono as torradinhas. Olha só, bem bonitinho, gente. Não tem segredo. Vocês viram como não tem segredo montar uma tábua? Não precisa ter medo. É só posicionar, né? Tudo aqui bonitinho e o que a sua família gosta. Não adianta, gente, vocês encherem a tábua aí de coisas que vocês achem bonito. Mas que ninguém da sua casa, da sua família, né? Dos seus amigos vão gostar. Tem que procurar colocar sempre o que todo mundo, o que cada um gosta, né? Ah, um gosta desse queijo gruyere. O outro não gosta. O outro prefere o gorgonzola. O outro não gosta de gorgonzola. Prefere o provolone. Então, aqui dá pra agradar, né? Todo mundo aqui, ó. Não tem segredo, tá bom? É só colocar o que cada um gosta aí. Que assim vai agradar todo mundo. E não vai depois ficar uma tábua cheia de coisas que ninguém gosta, tá bom? Então, agora, eu vou montar o quê? A mesa. Porque eu ainda vou montar aqui os meus patezinhos, né? Que eu ainda não coloquei ainda. E eu vou montar uma outra bandejinha aqui agora. Com as torradinhas, bolachinhas e esses patezinhos aqui, tá? Então, vamos lá agora montar aqui a mesa agora. Então, gente, eu já montei aqui a minha mesinha. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha só. Aqui eu coloquei uma cestinha com pães, que é sempre legal, né? Até se você tiver mais variedades de pães aí. Na verdade, hoje eu meio que improvisei aqui. Eu não comprei os pães, mas eu gosto de ter ciabata. Eu gosto de ter vários tipos de pães, tá? Que é o que é mais legal pra você servir junto aí, né? Numa mesa assim, desse tipo. Aí, aqui, ó. Eu peguei esse pratinho que eu tenho aqui, tá vendo? Olha. É um pratinho que é pra servir salada individual. Eu comprei isso aqui e só tenho dois desse. Eu comprei isso aqui na primeira viagem que eu fiz pra Porto Ferreira, gente. Comprei na escala, eu acho que de terceira linha. Paguei super baratinho. Esse potinho também, ó. Aí, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo um vazinho. Ó, não sei se vocês vão ver, hein? Tava escrito vazinho lá, no dia que eu comprei. Mas, como eu já disse pra vocês, depois que você compra a louça, você usa como você quiser, né? É seu. Então, eu coloquei aqui na mesa, ó. Aqui tá aquele meu patezinho de azeitona, né? O antepasso de azeitona. Aí, eu coloquei aqui as bolachinhas em volta, ó. Pra ficar aqui bonitinho. Tá vendo, ó? Fica fácil de passar pro outro lado da mesa, se outra pessoa quiser, né? Então, ficou bem bonitinho. Aí, é só você ir repondo. Você vai repondo a mesa conforme você vê o que as pessoas vão comendo mais. Aqui, eu montei uma mesa de quatro lugares, olha. Pra você receber aí, né? No caso, você e o seu marido receber um casal de amigos. É só uma, né? Uma exposição aqui. Na verdade, aqui em casa, nós somos em seis. Então, eu posso colocar aqui, rapidamente eu coloco os outros americanos aqui. Ou então, a pessoa pode também, gente, essa mesa, você ter a possibilidade de servir a pessoa aqui americana, né? Vamos supor. A pessoa vem aqui, pega aqui um pratinho de sobremesa. Você pode colocar aqui uns pratinhos de sobremesa a mais aqui no cantinho da sua mesa. A pessoa vem, pega ali o que ela quiser ali no momento ali, tá comendo ali, né? Um tiragosto. E pode sentar aí onde ela quiser ir no sofá, né? Porque às vezes tá conversando em um outro lugar. Você pode dispor também, tipo assim, você tá recebendo várias pessoas. Você pode fazer várias pequenas tábuas, né? Um tamanho, pode fazer uma grande pra deixar assim na mesa principal. E você pode pegar várias pequenas tábuas e colocar pequenas porções. E colocar lá na sua mesa de centro, na sua sala, na sua varanda, se você tiver uma varanda. Você pode tá fazendo assim também pra servir aí essa tábua de frios que fica bem legal. Aqui, como todo mundo sabe, né? Eu não comprei ainda um galeteiro pra colocar meu azeite. Eu até esqueci. Teve um vídeo que eu fui fazer que eu vi um bem bonito. E gravando eu ainda falei que eu iria pegar. Mas depois eu acabei de gravar e eu esqueci, gente. Acredita? Mas eu vou comprar pra colocar o meu azeite. Porque eu não sei vocês, mas eu amo comer pão, gente, com azeite. Nossa, eu amo. Uma delícia. E o queijo também. Eu gosto de jogar, às vezes, um pouquinho de azeite em cima do queijo. Fica muito bom. E aí, aqui eu coloquei, ó. Então, voltando à mesa, ó. Tá vendo esse potinho que eu tenho aqui? Esse bolzinho aqui, ó. Coloquei alguns salgadinhos aqui. Coloquei a do outro lado também igual. Tá vendo? Aí, aqui esses copinhos que eu tenho. Que é um jogo mesmo de petisqueira que eu tenho, ó. Que vem esses copinhos aqui, ó. Aí, eu coloquei esses outros salgadinhos. Mas, poderia ser também aqueles outros que é de pão. Que eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Que também são, assim, compridinhos. Eu acho que eu até tenho ali no meu armário, gente. Até esqueci de pegar pra colocar. Que também é bem gostosinho. E aí, eu coloquei ali. Coloquei dos dois lados também, ó. Aí, aqui, olha. Eu coloquei alguns palitinhos que eu tenho aqui, ó. Próprio pra petisco. Tá vendo, ó? Coloquei aqui. Se alguém quiser, né? Não quiser comer aqui no pratinho. A pessoa pode pegar também esse palitinho aí. Coloquei as taças. Pratinho de sobremesa branco. Bem simples. É... Coloquei aqui um garfinho de sobremesa. Aqui eu coloquei esse porta guardanapo aqui. Que eu mostrei, acho que nenhuma das comprinhas aí eu mostrei pra vocês. De Porto Ferreira. Bem baratinho eu paguei lá. Nesse porta guardanapo. Guardanapo branco. Simples, tá bom? Mas eu poderia também tá usando, gente. Um guardanapo aqui de papel. Tá bom? Até deixei aqui, ó. Um pra vocês verem. Tá vendo, ó? Que também, no caso, aqui seria verdinho. Pra acompanhar aqui, mais ou menos, o tom da mesa. Ou então, poderia ser branco também. Guardanapo de papel branco também. Nessa mesa aqui. Não há necessidade de ter um guardanapo de pano, tá? Só coloquei pra ficar mais bonitinha a apresentação aí. Aí é que ficou, né? A nossa tábua. Que ficou linda, por sinal. Olha só. Então, olha só, gente. Vou terminar aqui, ó. Vou terminar no meu celular. Porque a minha câmera ficou com a memória cheia. É... Vou mostrar pra vocês aqui, então, mais uma vez aqui de pertinho, olha. Tá vendo? Ficou linda, linda. É bem simples, gente. Com coisas simples. Não tem nada muito caro aqui. Vocês viram aí que os queijos aí... Acho que o mais caro que eu paguei aqui foi... Acho que 14 reais. Acho que foi esse aqui ainda. Então, assim, não tem nada, assim, muito caro aqui, não. Tá? As nozes foi 10 reais 100 gramas de nozes. E eu coloquei aqui, ó. Aí eu tinha comprado também aquele outro potinho que vocês viram aí, né? Que tem um mix aí de frutas secas e castanhas. Ficou bem simples mesmo, assim, em questão, assim, de coisas que tem ali, ó. Não tem nada, muito assim, né? Aqui eu coloquei o outro antepasto, né? Esse antepasto que é agridoce, que é de nozes com damasco. Aí eu coloquei as torradinhas aqui em volta, ó. Mesma coisa do outro. Tá vendo? Aqui também tem os mesmos palitinhos. Gente, eu amo esses palitinhos, gente. É muito gostoso, salgadinho. Aí eu coloquei o outro salgadinho aqui, que é Doritos. Eu coloquei essa taça, porque aqui a gente toma ou suco ou refrigerante, né? Aí no caso aí, se você for tomar... Se a sua família ou seus amigos vai tomar vinho, você coloca aí uma taça de vinho também, né? Aqui a gente só vai tomar ou suco de uva ou refrigerante aqui na minha casa, gente. Então, eu sempre coloco só uma taça mesmo, porque aqui a gente não tem o hábito... Todo mundo fala, ai, na mesa tem que ter uma taça de água e uma taça de suco. Ou uma taça de água ou uma taça de vinho. Aqui a gente não tem hábito de tomar água e suco ao mesmo tempo nas refeições. Então, eu vou colocar somente mesmo o que a gente vai usar. Não adianta encher a mesa de coisas, de informação, de coisas que vocês nem vão usar, tá? Só porque a regra de etiqueta diz que é isso, que é aquilo. Então, assim, eu coloco só uma taça sempre. Eu nem tenho muitas taças, vocês podem ver aí nos vídeos que é sempre as mesmas taças. Ou é essa que eu coloco, ou essa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ou é essa outra aqui, que eu também acho bem bonitinha, bem simplesinha. Ou eu coloco copo mesmo, que eu tenho também alguns copos que são bem bonitos. E eu acho que o que vale, né, é o que você tá fazendo aí pra sua família. Não é se a taça é a mais bonita, é a mais chique ou o prato, né? Independente. É só você saber combinar que vai ficar bem bonita a sua mesa aí. E com coisas também que a sua família goste. Como eu já disse pra vocês, não adianta encher de coisas. Vocês querem fazer uma tábua exatamente como essa que eu fiz. Sendo que daí na sua casa ninguém vai comer, ninguém vai gostar. Então, assim, se a sua família gosta de mussarela, de queijo prato, é isso aí que vocês vão colocar, gente. Não adianta querer ficar inventando, né, coisas. Sendo que depois vocês vão ter um desperdício aí, porque ninguém vai querer. E você só fez uma tábua igual porque você achou bonita, ou porque você achou mais chique, né, independente. Coloque o que a sua família gostar, tá bom? Olha só. Então, ficou assim o resultado da minha mesinha. Simples, mas que todo mundo pode fazer. Gente, vocês não têm uma tábua dessa aqui, como eu tenho? Comprei em Porto Ferreira também essa tábua. Em uma das viagens que eu fiz. Acho que foi na segunda vez que eu fui. Ou foi da primeira vez? Acho que foi da primeira vez que eu fui. Então, assim... É... Se você não tem essa tábua, você não precisa comprar uma tábua só porque, né, tem uma tábua aqui na minha mesa. Você pode usar aí uma bandeja que você tiver bem bonita, sabe? Uma bandeja dessas mais baixinhas, assim, uma saladeira. Pode montar aí onde você achar melhor. Compre uma tábua bonita, mais baratinha. Deixa ela só pra essa finalidade, né? Não vai comprar tábua e ficar cortando carne em cima, cortando peixe aí também não, né? Compre uma tábua mais baratinha, que seja mais bonitinha, e deixa ela guardadinha só pra essa finalidade de você montar as suas tábuas aí de queijo, né? De frios. Dá pra montar vários tipos de tábuas. Tem tábuas de frutas, tábuas de tudo que vocês imaginarem. Então, olha só. Que bonita que ficou aqui. Mais uma vez mostrando pra vocês, olha. Esse é o resultado da minha mesa. Bem simples, bem facinho de fazer, tá bom? E é uma opção aí que eu já vou começar com as opções aqui, gente, pro final de ano, tá? Então, deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui pra esse final de ano. Pra Natal e Ano Novo aqui, que já está aí praticamente, falta bem pouco já, né? E deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de aprender, o que vocês gostariam que eu fizesse aqui pra você estar vendo, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Agora a minha família vai sentar aqui, né? Pra poder comer esses queijos aqui. Tomar aqui um suco, um refrigerante. E bora lá, que a melhor parte agora com certeza é essa, que é comer tudo isso aqui, né? Então, eu vou me despedir já de vocês aqui. Vou ficar por aqui. Me segue lá no Instagram, que é blog Simone Saldanha. Eu estou todos os dias por lá, gente. Sempre respondo vocês lá com o maior amor e carinho do mundo, tá bom? Blog Simone Saldanha. Se você chegou aqui agora e já gostou do conteúdo do canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar e deixa o seu joinha aí pra mim, que é muito importante, tá bom? Então, um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus, gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.